Música Nunca se esqueçam da calma, da paciência e da persistência. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas nós nunca devemos nos esquecer que ali é uma pessoa que sofre. Em seu momento mais difícil. A forma como uma pessoa é tratada durante uma tentativa pode influenciar a adesão ao tratamento. Há corrento no coração, presa na estratégia. O corpo de bombeiros, no seu importante trabalho, lida com as mais graves e intensas tragédias. É importante lembrar que por trás daquele momento de desespero há uma história de vida e sofrimento. E a abordagem de vocês, bombeiros, naqueles instantes de desespero é fundamental para resgatar primeiro o valor e depois a vida daquele ser humano que está totalmente dominado. Suas atitudes são de extrema relevância. Estar atento, disposto a ouvir e ter empatia. A vida é o nosso maior bem, não pode ser negociado. E a humanização do atendimento é o ponto-chave para que essas pessoas se conscientizem que, enquanto há vida, há esperança. Quando alguém quer tirar a própria vida, pergunte a essa pessoa, onde dói em você e como é que eu posso te ajudar? É sem dúvida uma das maiores inovações sociais do século XXI. É um divisor de águas na área de atendimento aos tentantes de suicídio. Olhar nos olhos significa compreender a fragilidade humana. A abordagem de suazão, por sua vez, ela só vai funcionar se for pautada em muito respeito e numa ação humanizada. Precisamos de um atendimento técnico, mas em parte, e precisamos principalmente humanizar essa coisa. Afinal, é exatamente uma vida humana que se trata. Por isso, é preciso cuidar, zelar e acima de qualquer coisa, lembrar. Humanizar é preciso. Quero enviar um abraço muito especial ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Uma instituição de raízes, um filato, preocupada em resgatar vidas. Elogie as pessoas num foco de tensão. Diga o quanto que ela é importante, mesmo que ela não perceba, o quanto que ela é um ser humano de um valor extremo. O respeito da ética e da empatia. Empatia em saber ouvir a dor do próximo. Em navegar naquela mente confusa. Em conhecer a história daquela pessoa. A ponto de reforçar os seus fatores de proteção. O que vai trazer esperança de continuar vivendo para aquela pessoa. Desde o ano de 2016, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo desenvolveu e vem aplicando uma técnica que visa acolher pessoas que estão passando por seus piores momentos da vida. Ou seja, uma tentativa de suicídio. Por isso, quando você se depara com uma pessoa em sofrimento extremo, mais do que nunca, humanizar é preciso. Humanizar é preciso. É preciso. Humanizar é preciso.